E aí, GD Magnífico, solta as tuas brabens, solte e madem Esse é o pique, ó Vale da Colômbia Colômbia, Colômbia, Colômbia Vale da Colômbia Colômbia Vale da 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 Colômbia Calma aí, calma aí, cara, foi só aquecimento, tá nervoso, porra? Agora é sério, agora é sério Fale-feira Vale da Colômbia Vale da Colômbia Fale-feira Fale... Fale-feira Bale da Colômbia 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 Bale da Colômbia